Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, antes de tudo, eu queria falar aqui para vocês sobre a Rato Store A Rato Store é uma loja online que vende produtos através do mercado pago Que é uma plataforma muito segura Além disso, eles oferecem garantia na devolução do dinheiro caso haja problemas com o produto Eles estão vendendo um mouse Gamer de 4.500 dpi com sistema de rastramento óptico e ultra precisão de roda de rolagem Só que é o seguinte, o mouse é completamente gratuito Você só paga o frete, mas é limitado para os 80 primeiros compradores E eles também estão vendendo alguns produtos com frete grátis Você pode adquirir um joystick para Android e iPhone Muito top e de fácil configuração para melhorar aí na sua gameplay E também tem gatilhos para celular Que além de trazer conforto, também traz desempenho aí na sua jogatina Então se você quiser adquirir esses produtos, acesse o primeiro link da descrição E bom gurizada, no vídeo de hoje trazendo aqui para vocês algumas novidades Que podem chegar em breve aí no Fortnite Battle Royale Começando aqui falando do novo item que foi divulgado já na aba de notícias do jogo Que será lançado na atualização dessa semana O novo item no caso são os balões Eles já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo já Já fiz um vídeo falando dos balões há um mês atrás, até mais do que isso E finalmente eles serão lançados E a descrição dos balões diz o seguinte Infle balões para desafiar a gravidade Adicione balões para aumentar sua altitude O que podemos tirar de conclusão da descrição É que pelo jeito você vai encontrar um balão por vez E você vai poder carregar mais de um aí com seu personagem Por exemplo, você encontra um, depois pega outro E eu não sei se esse item vai ocupar algum espaço aí na sua mochila durante a partida E a descrição desse item nos arquivos do jogo Diz que ele irá auxiliar você a conseguir a altitude que você deseja Por exemplo, eu quero subir uma montanha Eu não preciso ficar construindo Eu posso usar alguns balões E até mesmo eles irão auxiliar você a não tomar dano de queda E muita gente está falando que os balões irão servir para substituir Digamos que aquela parada de Asa Delta que foi colocada nessa última atualização Que na minha opinião não foi uma coisa tão da hora assim Que muita gente também não gostou Que você, sei lá, sobe uma rampa ali Você pula, sem construir, sem nada Você aciona essa Asa Delta, tá ligado? Logicamente, né, isso teria que funcionar Já que, por exemplo, o personagem que tem uma Asa Delta Ele pode usar quantas vezes quiser Mas como se trata de um jogo, né, que não tem nada a ver com a realidade Podemos ignorar isso aí Então, na minha opinião, eu acho que essa parada de Asa Delta Você ficar acionando ela toda hora Não foi uma coisa tão bacana assim no modo padrão de jogo Porque muita gente que, sei lá, fica construindo Fica fazendo guerra de construção, né, e tudo mais O pessoal só pula e não toma dano de queda, tá ligado? Ficou essa parada de queda Ficou bem mais fácil de ser controlada É difícil, hoje em dia, né, agora que tem essas paradas de Asa Delta Você ser eliminado por dano de queda, né E a Epic Games já está ciente, né, que a maior parte da comunidade Não gostou dessa parada das Asa Deltas Mas como eles falaram, né, é apenas um teste Não é permanente essa parada aí de você acionar Asa Delta quando quiser E pode ser que os balões irão chegar no jogo para substituir esse negócio aí, né Mas de uma forma um pouco menos, digamos que, a todo momento, tá ligado? Por exemplo, você vai ter que coletar os balões, eu acho, né, para usar eles Então não vai ser aquela coisa de você usar a todo momento que você quiser E agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre skins Muita gente vem me perguntando a respeito de skins Que foram encontradas há um bom tempo já nos arquivos do jogo Mas até agora não foram lançadas E é o seguinte, manos Nessa última atualização, a Epic Games removeu dos arquivos do jogo Arquivos da skin do K-Pop e também da skin OneSci Que digamos que é a versão masculina e a versão feminina, né São skins bem parecidas A skin do K-Pop foi encontrada há muito, muito tempo já nos arquivos do jogo E não foi lançada até agora E a skin da OneSci foi encontrada nesse mês ainda Mas ela já foi removida dos arquivos do jogo Mas pode ser, né, que a Epic Games apenas removeu os arquivos dessas skins Em pastas aí que os leakers conseguem entrar Mas pode ser que as skins estão em outras pastas aí separadas E, manos, não é só isso Tem algumas skins que estão nos arquivos do jogo Mas até agora não foram lançadas Como, por exemplo, a skin da Bullseye É uma skin incomum que foi encontrada nesse mês Mas já vai fazer quase três semanas que ela foi encontrada E até agora não foi lançada Muita gente vem perguntando a respeito dessa skin Mas fiquem tranquilos que é bem possível, né Que ela seja lançada muito, muito em breve E outras três skins também não foram lançadas até o momento Mas foram encontradas recentemente Então, né, não tem muito o que se preocupar Que é a skin da Rosa, a skin do Dante E a skin do Guan Yu, beleza? Mas a skin do K-Pop e a skin da OneSci Eu acho que é um caso à parte, tá ligado? Eu não sei quando que serão lançadas E realmente são bem parecidos, né É o cara e a mulherzinha são bem idênticos Muita gente tá falando, né Que é a versão feminina e a versão masculina Além disso, os dois aí são da categoria rara, né Porém, eu duvido muito Que a Epic Games iria, tipo, fazer duas skins E colocar nos arquivos do jogo Pra depois excluir e não lançar elas Só se der algum problema realmente bem grave Não sei por trás aí da empresa, né Epic Games Mas eu acho, né, realmente Que elas serão lançadas em alguma época específica do ano É bem esquisito, né, eles fazerem uma skin pra não ser lançada no jogo Tem que ter um motivo bem interessante por trás disso E além dessas skins, muita gente me pergunta também A respeito da Ghoul Trooper, né Que é a zumbizinha verde que foi lançada a Halloween do ano passado Que até agora não voltou ao jogo O Caveirão já voltou A Foice também voltou Que, mano, eu comprei a Foice É a melhor picareta disparada do jogo pra mim Eu curto demais a Foice Mas só a Ghoul Trooper que não voltou Mas relaxem, mano Porque o evento de Halloween, né Fortnite Pesadelos Vai durar até o mês que vem Então, fiquem tranquilos Que é muito provável que ela seja lançada também, né Que ela volte o jogo, na verdade Até o mês que vem E geralmente a Epic Games coloca lá no Twitter do Fortnite Alguma parada, né Indicando que a skin será lançada no dia Por exemplo No dia que o Caveirão voltou à loja Eles colocaram uma caveira, né No Twitter junto com uma picareta Escrito em breve Também quando a roqueira voltou Que ela ficou um bom tempo, né Sem aparecer na loja Eles colocaram uma referência Lá no Twitter E também da Cavaleira Huber Então é bem possível que quando a Ghoul Trooper Retornar à loja no dia, né Eles coloquem no Twitter deles Alguma referência, né Da skin E rapaziada, nessa última semana Voltou a ser falado sobre o modo Thanos O modo aí da manopla do infinito, né Dos Vingadores Que foi lançado aí em abril desse ano Junto com o lançamento, né Dos Vingadores aí Guerra Infinita, né Que era pra, digamos que Anunciar, né A estreia do filme Junto com a parceria do Fortnite Muita gente voltou a falar desse assunto Porque em novembro, né Mês que vem Será anunciado o trailer Dos Vingadores 4 Mas o filme será lançado Apenas no ano que vem Então muita gente pensa Que mês que vem O modo Thanos, né O modo da manopla do infinito Irá voltar no Fortnite Eu acho bem difícil Que isso vai acontecer Já que nesse ano O modo chegou junto Com o lançamento do filme Se o modo voltar ao jogo Ele irá voltar junto Com o lançamento Dos Vingadores 4, né Que vai ocorrer também No primeiro semestre Do ano que vem E os arquivos do modo Thanos, né O Thanos em si A manopla do infinito Ainda se encontram Dentro dos arquivos do jogo Ou seja É bem possível Que o modo realmente Retorne ao game Já que fez muito sucesso E também pelo fato De que a Epic Games Não excluiu nada desse modo Desde que ele foi lançado Aí nos arquivos do jogo E eu sei que muita gente Que está assistindo esse vídeo Começou a jogar o Fortnite Depois aí, né Que o modo Thanos Já havia saído do game E não teve oportunidade De jogar o modo Da manopla do infinito E foi um modo que estourou No começo do ano, né Muita gente gostou Foi um modo que fez sucesso Geral assim No game Porque teve esse fato De ser um modo Totalmente diferenciado, né Você pegava a manopla O pessoal realmente gostava bastante Mas como o jogo Evoluiu bastante, né Desde aí O lançamento desse modo Pode ser que no ano que vem Se o modo volte ao game Também venham algumas paradas Relacionadas com os Vingadores Em geral Por exemplo Desafios, né Envolvendo o modo Thanos Paradas assim, né Eventos também Pode ser que aconteça No futuro do jogo Então muitas pessoas Estão com essa esperança De que o modo retorne ao jogo Em breve Mas é claro que isso tudo Depende, né Da parceria aí Entre Epic Games E também a Marvel E por último Gurizada falando aqui Sobre o Cubo O Cubo gigante Pra quem não sabe Nos últimos dias Começou a apresentar Algumas rachaduras Indicando talvez Que em breve Ele vai explodir Ou quebrar, né Muita gente tá falando Que ele vai explodir E tudo mais O que faz algum sentido Já que o Cubo Ele tem tudo a ver, né Com essas paradas de skins malignas Skins de terror Que estão no mapa, né Que tem relação também Com o Halloween E o evento Fortnite Pesadelos Que foi lançado Na última semana No trailer do evento, né Mostrou aí Que o Cubo Rachou toda a ilha, né Fez com que ele se dividisse Em vários pedaços E ele acabou trazendo Os monstros, né Os zumbis E tudo mais Muita gente pensa Que quando o evento Fortnite Pesadelos Acabar Que vai ser no mês de novembro Aconteça alguma coisa Com o Cubo E faz muito sentido Já que o Cubo, né Quebrou toda a ilha flutuante Fez ela em vários pedaços No começo do evento No trailer do evento Pode ser que no final do evento Aconteça alguma coisa Com o Cubo Sei lá Será que ele vai explodir Será que ele vai liberar Mais monstros Aí no meio dele Enfim Comente aí Só teoria a respeito do Cubo E essa história toda Já virou praticamente Uma novela, né O Cubo já está no jogo No mapa aí Há muito tempo Ele fez runa Ativou runa Ativou de novo a runa Uniu todas as runas No meio do mapa Aí, sei lá, né Puxou toda a energia Na ilha flutuante Aí rachou a ilha flutuante O que esse Cubo vai fazer, mano Esse Cubo é muito misterioso Ele só está aí no mapa Faz um bom tempo Só dando um passeiozinho Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, mano Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Comente aí embaixo Sua opinião a respeito do Cubo, né Qual a sua teoria a respeito Do arraxadura nele E também sobre aí As skins que foram removidas, né O que você pensa sobre isso E mande esse vídeo Para o seu amigo também Que adorou ter jogado O modo Thanos Que é bem possível Que ele volte em breve no jogo A minha teoria é que ele volte Ano que vem No começo do ano que vem Não nesse próximo mês, né Que será o trailer aí Dos Vingadores 4, né Mas vai saber Enfim, galera É isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui